Fala, galera! Fala, papai! E aí, quando teve o sorteio da Libertadores, todo mundo falou, nossa, o Fluminense caiu na chave, assim, mais difícil, no grupo mais difícil. Só que ele ganhou já do Esporte Cristal, ganhou do The Strongest, que você já... Isso aí. E aí, eu te pergunto, ele tá pronto pro próximo, que é o River Plate? O Fluminense tá num bom momento, tá jogando bem, e se ele ganhar no próximo jogo, ele tá dentro. Passa a briga pra frente, que aí ele bota vantagem doido e de lá só vai sair um pra classificar. Eu acho que o time tá arrumadinho, tá coeso, tá equilibrado, as suas linhas estão andando correto. Já tem a maneira de jogar, que o Diniz colocou, eu acho que ele vai classificar, não vou dizer com facilidade, porque Libertadores bota barba de molho, mas que vai classificar, vai classificar. O time tá equilibrado, tá bonitinho jogando, temperadinho, feijão com arroz, vamos que vamos. Você não achou uma vitória muito magrinha do... Fala desse som, gostei pra gente. Mas não foi magrinha não, foi 1x0, mas foi 1x0 tranquilo, porque o Fluminense matava na intermediária, e não deram 3 ou 4 chutes no gol, pô. Mas o River vem aí, papai, é o próximo. E daí? Perdeu pro Stroga lá dentro mesmo. Lá em cima na altitude é a forma. Por isso que o Fluminense ganhando o gado do Stroga vai praticamente eliminado. Porque ele vai ter que ganhar todos os jogos. Ganhar todos os jogos e não é mole e libertador. Mas é futebol, um argentino... Hum... Esses irmãos... Papai não engolhe. Mas tudo bem. O Fluminense vencendo, tá classificado. E eu acho que vai vencer. Aqui no Maracanã vai vencer, porque tá empolgado, tá com moral e tá com o time equilibrado. E quando o time chega a esse ponto de referência, como eu tô falando, equilibrado. Quando eu falo equilibrado em todos os seus setores, ele vai ganhar as mexidas, são as mexidas claras de... de O'Kane. Todo mundo tá entrando com vontade de jogar. Ninguém tá borricidinho, ninguém tá fazendo o queixo, ninguém joga a garrafinha no chão, ninguém faz frescura, ninguém tá nada. Joga... O grupo do Fluminense é bom, porque eu não tô com ontem. Eu tô jogando com o grupo deles tudo. E com isso o time tá rendendo. Parabéns aos tripulores. Vai classificar, se Deus quiser. Obrigada, galera. Obrigada, Rei do Rio. Vamos nessa.